Vai, 3, 2, 1, e... Rapidamente, será que não chegou a hora da nave, o Wonderful, o Wonderful, o Menino Maravilha? O nave é o time que eu tenho certeza que não ganha o Major, velho. Na moral, desses oito aí eu cravo, o nave não será campeão do Major, velho. Pintou o campeão. Mano, não ganha o Major, o nave não ganha o Major. Ai, ai, agora é até legal pra lembrar que o Gal fica nessa, né, pra depois... Olha lá. Ele falou que os oito times podiam ser campeão. É um clipe que, enfim, o Gal é muito... Por isso que o Gal é o Gal, mano, tá ligado? O Gal é tipo assim, o coordenador de toda a transmissão, cara. Os oito times, ele... Será que não tá na hora dessa eterna alfa? Será que não é o Nico e a gente vai gritar ele merece? Será que não é o plano turco e vai ter festa lá no país? Será que não é Vitality e Zaynus sempre foi melhor que o Donk? Será que é o Donk e ele é o tal? E será que é o Fein? Aí, aí eu fico nessa situação. Eu errei. Mas desculpa. Talvez o meu erro foi ter cravado. Tem que tomar cuidado com as cravadas, talvez. Mas por favor, velho. Olha esse nave. Esse nave é uma porcaria, mano. Mas tá aí, campeão do Major, mano. Sometimes the changes that we so badly long for disappoint us. It's good to have the reliable and consistent CS Go Fast with its most profitable cases, familiar classic games, a generous bonus system for leveling up, epic case battles, a trusted trading platform. O que você estava fazendo, Gaulês? Eu estava alterando um produto pra vocês verem que o céu é o limite. Beleza? Então, vocês tinham pedido. Gaul, eu tô cansado do azeite. Olha o azeite. Olha o azeite. O azeite Limas Extra Virgem. Tá aí. Cara, aqui acabou, velho. Aqui acabou. O Lima tá tiltado. Eita. Nossa, velho. Caramba, velho. Fama de americano. Não, pô. Não brinca comigo. Cara, eu sabia, velho. Eu sabia. Tem o clipe? Eu não acredito num negócio desse. Peraí. É que eu não sabia. Não sabia que estava liberado piadas de conotação sexual, pô. Não tão. Não tão. Começar a fazer piadas de conotação sexual. Não, não. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não tá. Não tá. Não tão. Vai cair. Agora que tá nessa multiplataforma, vai cair live de YouTube. Vai não sei o quê. Não vai. Vai ler, pô. Vai nessa aí. Cara, foi só um exemplo, Liminha. E foi, diga-se de passagem, um puta exemplo infeliz, velho. Foi um exemplo infeliz. A edição. A gente vai tirar isso na edição. Inclusive, vai ter esse azeite. Aí ele vai mudar de nome, velho. Foi só pro pessoal poder ver o potencial, tá ligado? O potencial, velho. Não tira nada. Seis horas é... A galera é invejosa. Vou passar pro suporte da A, então. Vou lavar a primeira. Eu vou avançar mesmo. Vou fechar a primeira, então. Tá. Vou fechar a primeira aqui. Fechei a primeira do A. Fechei a segunda. Fechei a terceira. Fechei a quarta. Fechei a quinta. Fechei a quinta. Fechei a quinta. Onde cego ficou essa? Pode sair, man. Pode sair, man. Nossa. Coisa, velho. Tá... O negócio tá... Tá prosperidade pura isso daqui, velho. Olá, senhor. Por acaso vocês têm o óleo de miápica? Não. É um ban. Óleo do meu ban. Fala aí de novo, Cirão. Salve. Agora ficou bom. Moreno, o Chirê que tá reclamando do meu microfone. É? Ô, senhor... Não tá baixo pra vocês verem? Parece que ele tá, tipo, longe do microfone. E, Chirê, nem todo mundo que tem condição de ter um microfone legal, um ar-condicionado no meu filme. Não, eu não tô reclamando. Eu falei, mano, consegue colocar um pertinho perto da boca? Você pode não estar querendo fazer isso, mas você tá sendo totalmente desumilde. É, pode ser, pode ser. Daqui a pouco chega o ventilador aí, velho. Fior não é o pertinho, não. Ô, Chirê, é que buga o Mickey. E aí, do nada, aumenta que só a porra, tá ligado? Aí vem o ventilador junto. O Mickey desse bicho é uma carniça, velho. Ele tá no salto, tá fudido. Tira, pode tirar. E eu tenho um amigo de mais de 20 anos que deve ter uns 50 microfones na casa dele aí no Fortaleza e um, tá ligado? Porra, velho, é foda. Mas todo dia foi essa questão de reclamar do meu. É foda isso, velho. Tá nesse TS, esse amigo? Não, tudo bem. Tudo bem. Tá no TS, esse amigo, nesse exato momento? Eu prefiro preservar a imagem dele que é uma figura pública. Cara, sério mesmo. Se problema fosse mouse, eu dava. Se fosse mousepad, eu dava. Se fosse qualquer coisa, eu dava. Agora o fone... Se fosse cu. Baladeira aí, ó. Ficou embalada, balada. Agora já tá com a filha, casado. Aí não sei, né? Sou seu repositor. Você poderia contratar uma repositora. Quero comer outra coisa além do estoque. Não, tá banido, cara. Cara, olha lá, tá vendo? É isso aí, ó. É 5h36, velho. É essas piadinhas aí que tem que aguentar, velho. É esse horário aí, velho. Esse horário. Acho que o problema maior nem é isso. Acho que o problema maior da fúria é a mentalidade. Falta, com o perdão da palavra, falta tesão nesse time, cara. Falta você olhar pra eles e ver que eles querem tanto vencer aquela porra que eles vão fazer tudo que for necessário pra vencer aquilo. Tipo, eu não vejo essa obsessão dos caras. Eu não vejo isso no olho deles, sabe? Não vejo essa vontade de vencer neles. Eles perdem pra eles, é só mais o campeonato que eles perderam. E aí eles vão pro hotel, ganham um abraço da namorada e voltam pra casa com um avião. Pago tudo certinho, salário em dia, porrada em falta. Brincadeira. Porrada não precisa. Não precisa de porrada. A violência não é a resposta. É uma pergunta e a resposta é sim. Pode tá lá em cima, Yas. Lá em cima, Yas. Lá em cima, pode tá costas. Vai, Yas. Mercado comeu, mercado comeu. Que good é esse, tio? Que good é esse, caralho? Beach é o melhor Hulk da história do Counter-Strike. Ah, mas o Don que tem mais número. Ah, mas o Monesi carrega. O Beach joga para um caralho e ganha campeonato. Ele ganha campeonato. E ele joga muito. Ué. Gaules, embora eu goste, você precisa fazer arpanhançadinha. Arpanhançadinha. É o amor. Arpanhançadinha. 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 Tá banido. Olha, eu vou te perguntar o seu nome, de onde você fala e o seu nick no Discord. Por gentileza. O meu nome é Ronan Elias, sou de Bonito, Mato Grosso do Sul e o meu nick no Discord é o Curvo Brasileiro. Ah, ah. Tem conta que a gente não vai atrás. Eu sou. Não vou deixar muito você passar em grana. Que respeito é coisa de homem. Você é um homem grande, mas pelo jeito é um outro. Tá se comportando como um. A porra. Não respeita o trabalho dos outros. Você tem passagem policial? Não, senhor. Nunca foi preso? Nunca fui preso. Então prende ele, mano. Chegou a hora. Que dá um tiro nele também, mano.